Cinco anos sincronizando o nosso canal. Cinco anos. Cinco anos só pra sincronizar. Só pra sincronizar o vídeo. Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas. Eu sou o Felipe. Eu sou do canal Douglas EPJ Informática. E eu sou do canal Smart Tech. Não se esqueça de inscrever no canal dele e do meu. Muito bem, hoje temos aplicativos do dia-a-dia. Vou abrir pra vocês aqui o que eu uso no meu dia-a-dia. Aí você acompanha do lado. E que lado você prefere que coloca? Esse lado aqui ou esse lado aqui a imagem? Esse lado aqui. Esse lado aqui. Depois a gente faz a troca. Depois a gente troca. Isso. E aí você coloca esse lado aqui. Beleza. Fechou. Então tá. O que eu uso de aplicativo no meu dia-a-dia? Pra facilitar a minha vida. Como vocês podem ver eu coloquei aqui o Evernote em primeiro lugar. Porque são os meus lembretes. Eu não vou abrir aqui porque tem muita coisa que eu vou passar pra vocês ainda. Então é surpresa. Eu não posso revelar agora. Mas é o Evernote. Eu vou deixar um vídeo depois aí na descrição pra vocês. Já fiz um vídeo sobre ele. O Whatsapp hoje em dia. Todo mundo usa. Ligação. Manda mensagem e tudo mais. Instagram. Esses aplicativos assim mais padrão eu tenho tudo. Agora vamos aos aplicativos. Por exemplo. O aplicativo da Ubra, por exemplo. Da faculdade que eu estudo. Tá aqui também. Todos os aplicativos que eu vou colocar aqui eu vou colocar depois na descrição pra vocês. Tem alguns jogos também que eu coloquei aqui em games. O DEM. Como é que é? DEM? DEMENDEMENT. DEMENDEMENT. Esses joguinhos eu coloquei também. DEMVIDEO. DEMVIDEO. Vou deixar o link na descrição. Dou o link pra quem tá aprendendo a falar inglês aí. Ajuda muito. Nossa. Esse aplicativo vai realmente muito bom. Esses joguinhos mais simples. Tem um jogo matemático aqui também. Não sei se você já chegou a ver esse jogo aqui. Ah esse jogo. Nossa. É um negócio viciante. Esse vicio também. Eu gosto de jogar quando eu tô tipo assim com o tempo ocioso que tá sendo meio difícil mas beleza. Né? Um jogo de Dama e tal. Esses são joguinhos. Beleza. Aí. De aplicativos aqui eu tenho também o Capture que você vai ver o retorno aí agora da câmera. Se ele carregar né. Porque esse negócio da GoPro tem uma frescura de nada. Ele demora pra conectar o retorno mas conecta ó. Conectou o retorno agora. Tá vendo? Ó tá funcionando. É aqui que eu consigo ver. E deixa eu ver o que mais que temos aqui. É. De aplicativos. Vamos ver aqui. O Essentio todo mundo usa. Os aplicativos do banco. Beleza. Fácil. É facilidade a linha né. Você vai fazer no banco. Pagar um boleto. Inclusive vai sair vídeo essa semana agora. Sobre leitor de quadro de barra. E como você pode fazer uma transferência em doc. Ou pagar um boleto pelo aplicativo. Você sair de casa. Pegar tudo no hotel e tudo mais. Facilidade. Muito prático o negócio. Aí tem um joguinho aqui. E tal. Deixa eu ver. Muda a voz com efeito é legal também. Talvez não vai funcionar por causa do gravador aqui. Mas você pode colocar aqui um monte de efeito. Tem muito aplicativo bacana cara. Pra fazer vídeo pra vocês. E tem outro vídeo agora. É o music. Não. É o music. Milks. 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 Alguma coisa assim. Alguma coisa assim a pronúncia. Eu vou ter que treinar a pronúncia. Exato. Eu vou colocar um vídeo pra vocês aí. Eu vou colocar um vídeo pra vocês aí. Que também vai ser essa semana. O que que tá de novidade nos vídeos. Que tá rolando no mundo. Tem muita coisa bacana cara. E da minha parte é essa. A calculadora é o que eu preciso pra trabalhar. Eu uso bastante aplicativo. Isso. E do seu? Bom. Do meu é pouca coisa que eu uso. Eu uso por exemplo. Vou estar mostrando agora aqui pra vocês na tela. Esse aplicativo. Esse jogo. Na verdade né. Vou mostrar aqui só pra vocês rapidinho. Pra você vai gravar. Esse jogo ele é bem legal. Ele é estilo meio Guitar Hero. Ele é bem legal. Eu jogo ele bastante. Quando eu tô fazendo nada. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Vou fazer só uma demonstração pra vocês. Desse jogo. Ele tem uns gráficos bem legal. De carro assim. Ele é um. Parece um carro né. Ele tem um som também. Não sei se vai aparecer né. Ele tem umas músicas por trás. Na medida que você vai pegando ele vai. Vai tocando. Vai tocando. Bem legal. Bacana. Eu uso também. Tem um jogo bem legal. Que eu gosto. Que é o Dindemain né. Que você me passou agora. Ah sim. Eu tô bem viciado. Também. Uso o Cifra Club. Que eu gosto. Eu trabalho com música também né. Eu gosto bastante do Cifra Club na verdade. Que ele tem todas as cifras que você precisa. De todas as músicas. Ele é bem legal. Dá pra você salvar sua playlist por exemplo. Eu tenho aqui ó. Minhas cifras favoritas. Aí eu posso adicionar minhas músicas aí. Que tem. Você pode por exemplo mudar o tom da música. Ele é bem legal. Uso também. Aplicativos para edição de fotos. Como o Visco. O Visco ele é um aplicativo muito bom tá. Ele tem uns filtros bem legais. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ele é separado por categoria. Você pode adicionar. Tipo um Instagram. Mas com mais recursos. Tipo um Instagram. Sim. Ele tem bastante recursos. Exposição. Pode mudar o contraste por exemplo. Eu uso bastante esse aplicativo. Ele dá uma melhorada boa nas fotos. Uso também. O aplicativo. Cadê. Esse daqui ó. De foto também. Que é o Pixay. Não sei se é assim que fala. Que você pode adicionar textos das suas fotos. Por exemplo. Vou escolher uma foto aqui. E eu posso adicionar um texto. Ele tem várias fontes aqui ó. Você que trabalha com imagem. E quer adicionar por exemplo. Legendas com uma fonte bem legal. Ele tem. Você pode apertar aqui em digitar. E escrever alguma coisa. Fazendo propaganda já. Né. Smart tech. Vara cara. Vem na cara. Aí eu posso adicionar. Posso mudar. Olha aqui ó. Por exemplo. O formato né. Por exemplo do Facebook. Sim. Só que ele adiciona na letra. Você pode mudar. Pode ajustar aqui. Onde você quer. Não sei pra que não tá dando. Ah. Ele dá uma mexida ali. Aí aqui você tem várias fontes ó. Você pode colocar. Aumentar o tamanho. Aumentar o tamanho. Colocar emojis também ó. Bem legal pra você fazer uma edição aí. Pra colocar no seu Instagram. Legal. Próximo. Próximo aplicativo. É. Também de imagens. Eu gosto bastante de imagens. Como vocês podem ver. Fotos. Eu gosto bastante. Esse é o Photor. O Photor. Eu gosto dele. Porque. Eu sinto que ele me dá mais opções de edição. E ele tem umas coisas bem diferentes. Por exemplo. Aqui eu posso. mexer no. Na regulação. No realçar né. No baixo. Mede alto. Ele fica bem legal aqui. Tem as cenas também. Que você pode colocar. Por exemplo. A luz de fundo. É. Escurecer. Nublado. Essas coisas. Por exemplo. Não encontro em outros aplicativos. Tenho também os efeitos. Que são bem diferenciados também. Ele é separado por categorias. Como vocês podem ver. E esse aplicativo. Eu uso bastante. No meu dia a dia. Todas as fotos. Que eu vou. Por exemplo. Tiro. E o mundo para ele. Gosto também do. Deixa eu ver aqui. O próximo aplicativo. Pixart. Também. Que vocês já devem conhecer. É bem famoso. O Sajan. 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 É o que acha a música né. Acha a música. Esse aplicativo é muito bom. Eu testei. A gente testou até o do Google né. E ele não estava achando a música. É verdade. Eu achei isso bem chato né. O próprio recurso do telefone. Não achei a música. Acho que ele não vai abrir aqui. Mas ele procura músicas né. Você coloca ele para escutar. E ele. Acha a música para você. Já dá o nome do cantor. O nome da música. Eu uso ele também bastante. No dia a dia. E. Um gravador de voz. Que eu estou usando bastante. Nos meus vídeos. Que eu estou fazendo no canal. Porque a minha câmera. Ela tem um som muito ruim. Aí eu fui procurar na Play Store. E achei esse aplicativo. Você pode mudar o formato aqui. Que você quiser. Até acessar. Pode mostrar a taxa de qualidade. Você pode colocar. Pode mudar. Ele é bem legal. Porque realmente é muito bom na gravação. Eu uso bastante. Eu pego o fone de ouvido. E vou fazendo as gravações. E ele dá bastante opções. Eu achei que não ia encontrar isso aqui em nenhum aplicativo. Mas realmente o som sai muito bom. E você pode usar ele. Vamos ver aqui. O próximo aplicativo. Que eu uso. Acho que só esses mesmo. É. Exatamente só esse que eu uso no meu dia a dia. Esses são os aplicativos assim. Que eu me adaptei muito bem. E se você quiser me baixar. A gente vai deixar aqui. Né. Na descrição. Aqui embaixo do vídeo. Todo o link. E é esse link. Beleza. E os que eu não tiver. Vou deixar lá. No link do canal dele. Porque é muito aplicativo. Tem uns aí que eu. Eu vi agora junto com vocês. Porque. O meu gosto. Às vezes. Eu não tenho tempo para ficar editando fotos. Às vezes eu uso os filtros do Instagram mesmo. Do Face. E pronto. E posto. O Instagram ele está bem completo. Tem uns recursos bacanas. O gravador de voz também. Eu achei interessante. Vou baixar. Já serviu. Deve servir para muita gente aí. E deixa seu comentário aí. Qual que você acha. Qual aplicativo ficou faltando. Qual que você não gosta. Ou alguma referência que você tem. Deixa nos comentários aí embaixo aí. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Eu sou o Douglas. Forte abraço. Felipe. Forte abraço. A gente se vê na próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.